Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula e agora a gente vai ver as falhas que resultam em desvios nos orçamentos. As principais falhas, os principais desvios aí que pode prejudicar, que pode acarretar prejuízo para a sua empresa, prejuízo para você como a sua reputação, como você é visto na sua empresa. Então muita atenção nesses desvios, nesses erros, não é dizer erros, mas são erros, são erros comuns. Coisas comuns que acontecem que causam erros, que a gente chama de desvio para não deixar tão assim forte, porque ninguém quer cometer um erro porque quer. Às vezes a gente comete por falta de experiência, por falta de algumas coisas, mas vamos se atentar a esses erros comuns então que a gente vai pôr aqui. Vamos lá, vamos ver quais são os principais. A gente pegou alguns, não são todos, são os que a gente mais identifica ao longo do tempo, ao longo dos nossos aprendizados. Muitos aqui eu mesmo já cometi, então não se acanha a isso, não fique preocupado achando que você nunca vai errar. Existem desvios que são totalmente reversíveis depois, não tem como, uma coisa ou outra você sempre vai estar aí mudando, atualizando, evoluindo nas próximas. Mas tudo que a gente conseguir passar para vocês, que a gente já cometeu e para você não cometer também, é sempre muito importante. Todo mundo cresce aí nessa evolução. Então vamos lá, erros comuns, falhas que resultam aqui, uso inadequado do software. Esse é o primeiro ponto porque as pessoas geralmente se atentam muito ao software, querem ter o melhor software, querem ter a melhor ferramenta. E geralmente não estuda o principal, que é o que você está fazendo aqui agora. Você já deu o primeiro passo de se qualificar e isso é muito mais importante do que ter a melhor ferramenta. Você utilizar somente a ferramenta e não saber o porquê de gerar os relatórios e como atuar com as informações, não adianta nada. A gente tem um monte de informação, um monte de métrica, tem um software caríssimo. E no final das contas, a gente não conseguir utilizar isso em prol da empresa, em prol de resultado, em prol de lucro. A empresa quer lucro, todo mundo vive de lucro. Você precisa ter lucro na sua empresa, dando lucro para a sua empresa, para a sua empresa continuar viva no mercado, continuar crescendo, continuar tendo todo um ciclo. Então todo mundo precisa ter resultado, não tem como. Então pense nisso, tenha lucro para a sua empresa, seja alguém que gera resultado, gera lucro, gera valor. E assim as pessoas acabam esquecendo, vira apenas um especialista em software, um preenchedor de planilhas e sem a habilidade de gestão que é a mais importante, que é pegar as informações, principalmente se elas estiverem corretas, e transformar isso em plano de ação, transformar isso em corrigir os desvios nos próximos orçamentos, tudo isso sim é interessante para a gente. Não seja um especialista em ferramentas, seja um especialista em custos. Aqui tem uma última frasezinha aqui para você ser um especialista em gestão, você ser um gestor de obra. Não um planilhador de Excel, como se vê muito, infelizmente, por correria, as empresas acabam tendo que fazer vários orçamentos, pega o edital, só copia e cola a planilha, não ver método construtivo, não ver opções para não só competir melhor no mercado com os editais, mas também para que a empresa consiga se adequar ali e fazer com qualidade, com velocidade, atender melhor cliente. Então, tudo isso a gente precisa estar no radar, tudo isso a gente precisa entender, propor soluções diferentes. inovação no nosso mercado é muito difícil de ver, é difícil você ter uma tecnologia, tanto em ferramenta como em tecnologia mesmo de obra, que seja atual, que seja muito tecnológica, tudo ar carco, a mão de obra nossa vem decaindo em vez de evoluir. Então, a gente precisa tentar a nossa parte técnica, a parte técnica da obra, a gente é a parte pensante, vamos dizer assim, bem leigamente, da construtora. Então, você tem que tentar bolar essas estratégias, ver simulações, dar bastante opções na parte técnica mesmo, para que evolua, tenha aí uma nova tecnologia, vamos fazer em steel frame, em vez de fazer o convencional, para que a gente vai utilizar uma fundação em sapata e viga baldrame, se a gente consegue fazer uma obra em radier, é isso que eu estou falando, esses são os exemplos, você comparar métodos, vai ficar mais barato, o steel frame economiza muito e dá para fazer também, atende ao que o cliente quer, tudo isso, vou fazer o prédio não em alvenaria convencional, vamos fazer em alvenaria estrutural, você economiza em formas, dá velocidade, ah não, vamos fazer convencional porque a alvenaria de concreto, ela tem algumas coisas que não são legais, você precisa ali depois prestar muita atenção em questão de imperialização, questão de outra coisa, ela tem que ser muita água, então tudo isso, tudo isso é de se pensar, de se colocar no papel, de se planejar antes de partir mesmo, de fechar o contrato, antes mesmo de começar uma obra sem ter todas essas informações, então fui bem adiante no assunto, vamos voltar aqui, não ter conhecimento sobre método construtivo, eu acabei de dar um spoiler aqui nesse antes, então acabei de falar sobre isso, foi até bom que você já entende agora melhor, essa questão de não conhecer, então se você está em uma consultora, a empresa executa várias obras do mesmo tipo, são apartamentos de quatro pavimentos, em uma mesma região e você não consegue fazer o orçamento, alguma coisa está errada, ou a empresa não te treinou, você não é obrigado a entender de tudo o método construtivo de início, mas você precisa ficar atento, porque quando a empresa nunca realizou a obra, está aqui ó, obras que nunca foram realizadas, ok, se a empresa é especialista em edificação, você vai fazer um orçamento de pavimentação de infraestrutura, ok, está bem ok que você não tem experiência ainda, a empresa não tem experiência com isso, ela mesmo vai propor buscar algum especialista, alguma outra empresa, fazer uma parceria com alguém, para ir ajudar a quantificar, ir ajudar a levantar esses serviços, ver tudo, ver tudo, e chamar uma consultoria, alguma coisa nesse sentido, agora, não ter conhecimento sobre todas as obras que são realizadas, é o mesmo tipo já há algum tempo, aí é preocupante, porque aí, se não tem conhecimento sobre o método, não sabe como quantificar, não sabe como orçar, o que é previsto de equipamentos que não vão estar nas bases, que vão contemplar os custos, tudo isso vai complicar na hora de fazer o orçamento, o planejamento, então, é também um erro comum. Caso você não tenha conhecimento das obras que são sempre realizadas, uma opção de resolver esse problema, é visitar as obras, então, toda vez eu falo no blog, toda vez eu falo em todos, vários vídeos que a gente já fez, eu sempre falo, visita a obra, tem um treinamento nosso que chama com visita a obra, porque a gente sabe da importância de que é, você enxergar os serviços, visitar, ver, identificar como que é realizado, e vai ajudar muito na hora de fazer os orçamentos. A hora que você visitar as obras, tire dúvidas, converse com os mestres, os engenheiros, eles sempre estão ali aptos a te responder, se você, às vezes, nem perguntar, eles já querem falar isso para você, já está doido ali para começar a mostrar a obra, o que foi feito, como foi feito, se eles estão usando alguma coisa nova que não se vê, então, eles são bem orgulhosos nesse sentido, eles gostam de mostrar a coisa acontecendo, então, se você perguntar, puxar uma conversa sobre algum assunto, eles vão te dar praticamente uma palestra, seja extremamente ético, converse, não critique, principalmente na frente de coordenadores, seja ético, tenha dúvidas, vai, visita, que isso que vai fazer a diferença conforme for passando o tempo, essa experiência, esse contato, tudo isso, agrega muito valor para você, e é também um dos erros, uma das falhas. Erro de escopo, não ter detalhamento no meu horário descritivo, ter poucas informações, então, é uma outra falha, falta de visita técnica, não sabe se tem um acesso fácil, se não chega, se não tem como chegar caminhão, não tem logística para entregar materiais, tudo isso vai comprometer depois os seus custos. Projetos com pouco ou sem nenhum detalhamento, no caso que a gente está vendo orçamento sem projetos, mas quando tem a questão do projeto executivo, máximo de detalhamento possível para se chegar em uma assertividade muito boa. Outro erro grande, produtividade, coeficientes de produção que não atende a necessidade da empresa, tem um exemplo que a gente viu algum tempo atrás, o armador ou ajudante de uma determinada base, não me recordo qual que era, se era TCP ou a SINAP, mas estava ajudante e armador com 0,8 horas para executar um quilo de aço, e na realidade, tem que ver isso, 0,8 horas de armador, tudo bem, 0,8 horas de servente, tem obras, pequenas obras mesmo, que nem se tem ajudante de armador, então, dá uma adequada, dá uma olhada, entra nas composições, observe, tem obras pequenas que nem se tem ajudante, o armador mesmo vai lá, pega a barra, vai lá, dobra e faz, tem a obra, tudo bem, você tem ajudante, tem vários armadores, mas, se atente aos itens, se atente a isso, vê também de outros serviços, quais serviços? Os principais, os que vão custar mais, mais relevantes, vai vir um serviço que é 0,01% do valor total da obra, não vai fazer diferença nenhuma, se der prejuízo ali, não tem problema. BDI, BDI também é um outro erro comum, onde tem bastante falhas, as pessoas não sabem alocar custos indiretos, não sabem colocar impostos nos valores, acabam não consultando o contador, não consultando alguns profissionais que podem ajudar, então o contador também é um amigo, você pode ir lá no seu escritório, tomar um café com o seu contador, tirar alguma dúvida ou outra, vê a parte jurídica também, aqui não está, mas ver a parte jurídica é sempre importante, sempre está trabalhando aí, com os dois em conjunto, para ver parte de lei trabalhistas, aqui no caso não seria no BDI, seria em encargos, mas é importante que sempre está mudando, sempre está atualizando, ver essa questão também, do que pode e não pode ser feito. Acesso, já falei um pouco lá em cima sobre o acesso, mas é importante a logística, no caso aqui da Sinap, ela considera o custo do material de equipamento, e materiais e equipamentos, sendo entregue nas capitais, então você vai em São Paulo, se você está pegando o preço de São Paulo, ela está considerando o equipamento, alocado lá em São Paulo. Outra parte, templates de modelos de orçamento, a gente recebe muito, Gustavo, cria um modelo de orçamento para galpão, cria um modelo de orçamento para muro de rimo, não existe isso, não existe modelos, existe obras, existem obras específicas, com requisitos diferentes, na parte de escopo, existem obras que são totalmente diferentes, pode ser galpão, pode ser o mesmo tipo, mas vai ser totalmente diferente, pé direito diferente, acabamento diferente, então não existe templates, esquece essa parte de templates, é um também dos erros que as pessoas cometem. Você pode até se basear em um orçamento ou outro, que você já fez, para ter uma estrutura, mas você sempre vai ter que relocar ali, alguns serviços que são adicionais, outros que você vai ter que tirar. Gestão de riscos, também é importante, então inserir aí o risco, na hora de fazer ali, a parte do fechamento do preço. E memorial de cálculo, o último que registrar, e documentar as memórias de cálculo, ajuda em pleitos, em aditivos, ajuda muita dor de cabeça, principalmente se há pleitos, e chegou alguma informação, que você registrou, e que depois mudou, no decorrer da execução, se você tiver isso registrado, como foi feita a memória de cálculo, é muito importante. No caso de uma empresa que eu trabalhei, a gente tinha que encursar duas torres, para uma reforma de uma indústria, uma construção de uma indústria, onde eram duas torres, milhões em contrato, e foi passado, para o departamento, só uma unidade, foi feito todo o orçamento, em uma unidade, se não tivesse registrado, se não tivesse documentado, não teria como provar isso, e daria um grande prejuízo, para a empresa. Então, muito atento também, em memória de cálculo, documentar e registrar. Bom, passamos então, nas principais falhas aqui, os erros comuns, os inadequados de softwares, não ter conhecimento, sobre os métodos construtivos, erros em escopos, falta de detavelhamento, produtividade de mão de obra, não se adequa à empresa, não saber alocar os BDIs, não saber o tipo de logística da obra, os templates que não existem, geração de, gestão de risco, e memória de cálculo. Então, tudo isso faz parte, da nossa aula, espero que você tenha gostado, qualquer dúvida, avisa a gente, forte abraço, e até a próxima aula.